Falta geral o assunto, Paulinha, a jornalista Maju Coutinho pediu desculpas por aquela expressão o choro é livre após a exibição de uma reportagem sobre lockdown no jornal Hoje, né? Pois é, então vamos relembrar o que ela falou aqui. Pode passar aí o vídeo da Maju na terça-feira, esse vídeo que tem essa expressão que causou bastante polêmica. Vamos conferir. Já já vai entrar o vídeo, Paulinha. Os militaristas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. É isso aí, o choro é livre, né? Então isso pegou muito, muitas pessoas se sentiram até... ...porque estão passando por maus bocados durante a pandemia, empresários, enfim, muita gente mesmo falou sobre essa expressão usada pela Maju e ontem ela resolveu tratar disso e se retratar ali também durante o jornal. Vamos conferir o que disse a Maju. E olha, gente, anteontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei no improviso uma expressão infeliz, né? Que precisava de um complemento para deixar bem claro o que eu queria dizer. Eu falei o seguinte, o choro é livre. Eu quis dizer que por mais amargas que sejam as medidas de isolamento, elas são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas eu também entendo perfeitamente a dor dos pequenos, médios empresários que são obrigados a manter os negócios fechados. E você é testemunha de que ontem mesmo a gente exibiu aqui uma longa reportagem sobre o assunto e ao final dela eu disse assim, desejo também a agilidade do governo e do Congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando o auxílio emergencial. Então, eu reitero hoje aqui esse desejo. Me desculpo pela expressão que usei ontem, anteontem. E vamos nessa, bola para frente. Tá aí, foi o que disse a Maju. Aceitaram as desculpas, tudo bem? É, vamos ver. Vamos ver. Adrila e Jorge, você aceita? Não, não e não. Desculpas esfarrapadas, não endossadas pela própria Rede Globo, não endossadas pela própria Rede Globo, que reforçou as medidas isolacionistas de isolamento social. Leia-se, Lockdown. Lockdown não é efetivo. Tem várias, inúmeras pesquisas em Stanford, UCLA, John Ioannidis, várias fontes. Basta pesquisar no Google que o Lockdown lê todas. Tem certeza? Não, absolutamente, são regularmente funcionais, sobretudo... Deixa eu completar meu raciocínio. É, eu quero achar, te interromper, viu? Sobretudo num país que tem bolsões de população miserável, a quem ela, Maju Coutinha, ofendeu profundamente. Não adianta dizer que ela estava falando para negacionistas, porque negacionistas são os profissionais da Rede Globo que endossam um lockdown desvairado e contestado cientificamente. Vocês não veem, profissionais da Globo, a realidade de periferias, de grandes empresários, pequenos empresários que geram emprego e das pessoas que precisam trabalhar para comer. Não aceito desculpas mesmo. Viu como é chato interromper, Adrilli Jorge? Está bravo. Não, me interrompo, eu estou bravo. A Maju Coutinha, ele está bravo. Joel Coutinho, muito breve, por favor. O Adrilli está amargo, amargo demais nesse coraçãozinho dele e essa amargura tem levado ele, inclusive, a negar a ciência. Adrilli, ele explica todos os países, Portugal, Islã, Bahia, várias cidades brasileiras, diversos países que sim, as medidas de restrição, alguns adotaram lockdown, outros não, mas as medidas de restrição reduzem os casos. Agora elas trazem custos. Isso é verdade. Elas são um remédio amargo, um remédio a ser usado apenas quando é necessário. A Maju foi perfeita, pediu desculpas, ela admitiu que foi um erro, foi o que eu tinha opinado aqui também no dia anterior, foi um erro a frase dela, pediu desculpas por ela, deixou claro o que era, porque veja, apenas nas redes de zap bolsonaristas é que nossa, a Maju está fazendo troça com quem está passando fome. É mentira, óbvio que é mentira. Ela usou uma frase infeliz para se referir àqueles que negam a necessidade de qualquer restrição agora e que continuam num discurso negacionista. Foi isso. Mas mesmo assim foi errado. Ela não devia ter se comportado daquela maneira e falado uma frase dessas, ainda mais neste momento. Então, sim, aceito perfeitamente as desculpas da Maju, acho que ela se fez muito clara e, neste momento, só não aceita as desculpas ou só não entende o que ela quis dizer quem realmente não quer entender porque já não gostava dela antes. Nossa, sentiu-me indireta aí. Rápido, rápido. O Joel, rapidinho, o Joel Pinheiro da Fonseca adquiriu essa capacidade mediúnica, telepática de atribuir quais são e ler as intenções da Maju Coutinho. Deixa eu te falar, Joel, os países que mais se isolaram e que fizeram lockdown, Bélgica, Portugal, Inglaterra, França, que está com 100% de UTIs notados, não adiantou nada. Pesquisas científicas são negadas pelos negacionistas da Rede Globo, como a Maju Coutinho, cuja desculpa esfarrapada não convence ninguém. Para fechar, Joel Pinheiro da Fonseca. O Adrílis me acusa de ler as intenções da Maju, sendo que ele acusa as intenções da Maju, só que às vezes... Ela disse de maneira explícita, o show é amigo daquilo. Peraí, peraí, meu. Você falou, peraí. Calma. O que eu vejo na Maju é o que estava na fala dela e o que ela falou agora. Está muito claro, está muito óbvio agora. Se você quer imaginar uma Maju Coutinho, demoníaca, que faz troço dos pobres, ricaça também, sem conhecer nada da história dela, daí é com você. O choro é livre e é generalizado. Adrílis, é réplica e tréplica, não tem a segunda, a terceira ou a quarta. Pensei que era a minha quarta. Não, não, chega. Chega, chega.